Chegamos, agora vai ver que história tonta vamos contar para o infeliz para me deixar entrar lá para ir buscar a credencial do meu amigo Tiago Camilo. Vamos ver o que eles me dizem, estacionamento, vamos ver como que fica, me fizeram dar 45 mil voltas, normal, típico, típico, aqui as coisas são assim, mas já estamos no autódromo agora aqui, deixamos aqui, vamos guardar o traslado para o boxe, certo, vamos buscar, aí as vans vão levar gente para a área de boxe, agora aqui, tá, hum, aquela gordinha tem jeito de quem vai, vamos lá, a ver se me esperem na carroninha, opa, já estamos na vana indo para o boxe aí, como que é teu nome? Leonardo, Leonardo, beleza, Leonardo gente fina vai levar, vai levar gente para o boxe, pegando essas coisas, fazendo um vídeo aqui para o pessoal do Brasil inteiro, obrigado irmão. De nada, é isso, é legal que o time ali em cima dá para ver a reta, dá para ver a reta toda, né, aqui estamos subindo, aqui estamos passando no carro, tá, explicado, tá. O pessoal VIP tem a visão do boxe aqui, então, sim, ó, aí o irmão está vendo aí, o Tiago deve estar por aqui mesmo, começamos a ligar para ele, os carros estão todos aí, o pessoal filmando aí, tá, e aqui é a pista, vai ser bonito de ver isso aqui, amanhã vai ser bonitinho, beleza, olha a figura aí, legal, fala meu irmão, beleza? Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.